O Haki do Rei do Zoro é sem dúvidas um dos temas mais debatidos pelos fãs de One Piece, quais requisitos para se despertar esse poder? O que o Oda quer dizer com essa cena do tremor da ilha de Onigashime, Brook achando ser literalmente Zoro causador daquilo e claro, o quão insano é Kaido para ignorar qualquer força existente na terra e provar porque é chamado de aquela coisa. Vocês queriam a criatura mais forte do mundo? Eis aqui o maior pico de força. Quer saber todos os segredos do Haki do Rei do Zoro e tudo por trás do movimento de Kaido? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari aqui para o outro vídeo para vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem, que episódio maneiro foi esse, fala a verdade. A ilha tremenda, Brook achando que era o Zoro utilizando o Haki do Rei, mas afinal, por que tanto tempo assim para se despertar esse poder? Quais os requisitos? Como surge o Haki do Rei? E Kaido, o que é essa força dele? Vocês queriam a criatura mais forte do mundo? Ela acabou de aparecer. Assiste até o fim, está bem legal esse vídeo com várias explicações que vão confundir a sua mente. Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever. Inscritão que é Mangalático. Dispara o like e agora com vocês todos os segredos de One Piece 2011. Vamos ao nosso episódio. Abre com o Sanji que persegue os gritos do que parece ser uma tentativa de assédio. E ele se depara com a silhueta de um homem realmente arrancando o kimono de uma mulher. E Sanji, nunca permitindo que uma dama passe por apuros, decide então ajudar. Porém, os sons que Sanji estava escutando foram dois subordinados de Black Maria. Tudo não passou de uma atuação para atrair Sanji para cair em uma armadilha. Sanji é pego em uma teia de aranha e ele está cercado por Black Maria e seus subordinados. Um deles é Sara Rebi, a professora da capital das flores. Isso cai perfeitamente com o que eu disse no vídeo do episódio anterior de os gritos atraindo Sanji. Era na verdade uma frase utilizada no teatro e essa cena representava exatamente o que acabou acontecendo aqui. O homem tirando o kimono de alguém. Eu sei que muitos não gostam muito do Sanji sempre caindo nessas armadilhas, mas isso é parte do seu personagem. Alguns fãs podem ficar frustrados por Oda colocar Sanji em uma situação assim que sempre pode acabar gerando algo como aconteceu com o Califa. Pois Sanji não bate em mulheres. Mas temos que lembrar que o desenvolvimento do seu personagem com o Pudim foi incrível e tudo começou exatamente assim. Aqui em Uano ele foi ao bordel, mas parecia que a sua intenção na verdade era desaparecer para que ele pudesse aparecer aonde fosse necessário. Ou seja, salvar a Bobonosuke da sua crucificação e assim ele fez em uma cena épica chutando o King. Aqui ele foi ao resgate de uma mulher, não para simpatizar, mas para salvá-la. Sanji é um gentleman, mas claro, para ser sincero, eu realmente gostaria que ele tivesse que lutar com o Black Maria para aceitar que no Muro de One Piece nem todas as mulheres são iguais. Há as donzelas e há as piratas. Agora em algum lugar do terceiro andar temos Luffy e Jim B se perguntando aonde diabos o Sanji foi parar. E dois novos usuários da Smile estão bloqueando a escada entre o terceiro e o quarto andar. Eles são Poker, o Smile da Cascavel e Miserca, uma usuária da Smile do Gorila. Eu acho legal os dois aqui fazendo planos que se capturarem Luffy com toda aquela recompensa dele. Eles vão acabar até virando os Tobiropo, mas não é isso que ocorre. Porque antes de chegar neles, Luffy aparece e encontra com os samurais da prisão de Odon que fizeram um buraco entre os andares. Uma escada para Luffy e Jim B subirem diretamente para o quarto andar. Poker e Miserca são ignoradas, mas o mais engraçado disso tudo é o Luffy utilizando escadas para subir em algum lugar. Mas no palco principal, Big Mom então voa em direção ao telhado através daquele buraco que o Kaido fez quando voou para cima de Origashima, o que torna realmente difícil se imaginar como as bainhas vermelhas podem viver para ver outro dia com dois e um cor do telhado. No palco principal, Zoro Sério diz que não está ali para jogar os jogos de Queen. Ele está ali para cortar Kaido, a criatura mais forte do mundo. Fato interessante é que no último cartão Vivre Card lançado, que é um data book com informações sobre o arco de Oano, no do Zoro tem a seguinte informação, o mestre espadashin que empunha a amada lâmina de Oden, Eima, para cortar um Oni. E eis que de repente toda a ilha de Origashima começa a tremer. Brook pensa que é o haki do rei do Zoro, ao qual o Zoro disse que não. E vamos lá, essa cena é bem emblemática só para quem acompanha o anime, mas mais ainda para quem revisita quando já leu pelo mangá. Creio que o Zoro ter haki do rei é de conhecimento comum dos fãs, visto que essa cena serviu para confundir sim e funcionaria bem no anime, se o próprio anime já não tivesse colocado uma cena no passado do Zoro usando haki do rei, cena essa que não existia no mangá. Mas o que torna essa cena bem emblemática? Esse episódio enfatizou muitas coisas sobre o Zoro e os destaques foram sua vontade e desejo retornando. Há muito tempo que eu espero que o Zoro desbloqueie o haki do conquistador, acho que todo fã de One Piece na verdade sempre esperou isso e por cerca de dois segundos eu ainda fiquei confuso se era o Zoro ou não sacudindo a ilha, mesmo já sabendo que isso é coisa do Hakaido. Porém creio que a dúvida atual sobre o haki do rei é Por que o Zoro demorou tanto para despertar esse poder porque só agora em One? Bom, a resposta é até simples, todos nós sabemos que haki, seja ele qual for, é igual a ambição, força de vontade. Zoro simplesmente abandonou a sua ambição por Luffy, ele abandonou isso para que Mihawk o aceitasse e o treinasse durante o período do timeskip. No começo eu imaginei que essa cena era uma coisa mais simbólica, aquele momento épico para Zoro mostrar aquela lealdade eterna, mas agora eu percebo que literalmente é o que impediu ele de desbloquear o haki do rei e pós timeskip ele não teve uma luta que faça jus a despertar. Esse poder pica em Vressrosa não fez nem suar direito. Aí vem uma dúvida também bem comum. Ok, Zoro tinha abandonado sua ambição por um tempo e não encarou um desafio maior, mas o que exatamente faz despertar o haki do rei? Como isso surge? Notem que quem possui esse poder tem as qualidades de um rei. Isso é diferente do status de um rei, hein? Só porque a descrição tem rei não significa que seja literalmente a qualificação. Se fosse esse o caso, muitos governantes ou líderes do mundo de One Piece teriam esse poder agora. Para começar, haki do rei é uma manifestação da vontade forte e inabalável. Não tem nada a ver com o status de alguém. Também ter boas qualidades como um líder ou governante não é um fator. Do Flamingo era um tirano, Kaido também aí possui esse poder. Em One Piece, ser um conquistador em essência significa ser competitivo por natureza, tendo essa força de vontade inflexível dentro de si. Pense nisso como um esporte onde as pessoas se esforçam para estar no topo do jogo e isto leva a um equívoco bem comum no despertar desse poder. Alguns pensam que para ter haki do rei é preciso ter um grande sonho ou mesmo um grande objetivo. Talvez esse seja o equívoco mais comum. Ter grandes ambições, sonhos, não é a razão pela qual a pessoa tem esse poder. É porque elas têm a força de vontade e o fato de não desistirem de seus sonhos quando estão qualificadas para ter o haki do rei, podem acabar levando ao seu despertar. Há um componente genético para o haki do rei. O mangá explica isso diretamente. Não pode ser aprendido nem treinado. Você não pode de repente querer algo e então obter o haki do rei. Ele só vai acordar se você realmente nasceu com isso e só vem quando é levado ao limite. Como vimos com Luffy, Doflamingo e mesmo Portigas de Ace. Todos com esse poder tinham isso desde o seu nascimento. A capacidade adormecida e as qualidades de um conquistador andam de mãos dadas e será mais comum entre aqueles que chegam no topo, principalmente no fim do jogo de One Piece. Zoro deixou bem claro nesse episódio. Ele está indo direto para Kaido. Su ambição adormecida no timeskip lentamente veio acordando e vai até o ponto de um lendário haki vai despertar. Mas bem, temos o grande tremor em toda a ilha. Alguns achando que era um terremoto ou mesmo o haki do Zoro. Os piratas do coração tentaram se juntar à batalha, mas por conta desse grande terremoto, o seu submarino não conseguiu chegar perto da ilha de Onigashima, dado todas aquelas ondas. Algo grande estava acontecendo e vemos Yamato levando o Momonosuke em direção ao porto. Yamato diz que a vida de Momo é muito importante para o país. Deu ano, então ela o ajudará a deixar a ilha. No entanto, quando chegam ao porto, não há navios e nem o mar. Finalmente descobrimos por que a ilha está tremendo inteira. Kaido utilizou o Homuragumo, a nuvem flamejante, para erguer toda a Onigashima em direção aos céus. Uma coisa que me deixou muito curioso aqui, Yamato utilizando dragões no plural para explicar o poder de Kaido. E ela fala sobre eles na terceira pessoa. Isso aqui é muito interessante, hein galera? Talvez seja uma das frases mais misteriosas do Arco de One, na minha humilde opinião. Yamato implica em mais de um dragão. E nem conta o Momonosuke por ter uma fruta artificial, que é uma cópia. Dado todo o interesse dos nobres mundiais, Em dragões, chegando ao ponto de pedir a Vegapunk para clonar um, aquele que vemos em Punk Hazard, eu sinto que dragões pode ter algo a ver com God Valley, ou mesmo com aquele ovo do navio do Roger. Mas guardem bem essa frase aí. Temos então as cenas finais incríveis, de uma ilha inteira sendo levantada, e em seguida ela voa em direção à capital das flores. No final do episódio, podemos ver Kaido sozinho, imponente, simplesmente dizendo que é hora de começar o mundo de violência. Ok, Kaido levantando Onigashima é a facenha mais impressionante da série, na minha opinião, ainda mais porque ele faz isso despreocupadamente. Agora eu entendo perfeitamente por que Kaido chamou o Doflamingo de muito fraco, ou por que ele é chamado dessa coisa. A diferença de força é enorme demais. Galera, levantaram uma ilha. Se alguém pensava que ele não era a criatura mais forte do mundo, é melhor acreditar agora. Eu acho bem curioso que Oda sempre citou em entrevistas dos perigos do voo no mundo de One Piece. Esse é um dos motivos de Chico e Leão Dourado não dar as caras na série. Seus poderes eram perigosos para a trama. Kaido fazendo isso praticamente também elimina a volta do Leão Dourado aí pra série. Sobre o voo de Kaido e o que ele fez agora, foi confirmado em um SBS que os dragões não voam. Eles criam nuvens e caminham sobre elas, assim como a fruta de Momonosuke. E é exatamente o que o Kaido faz aqui com a sua ilha. Esta é de longe a mais emblemática e forte demonstração de poder que já vimos em todo One Piece. Algo no nível realmente de Akainu e Kizaru mudando permanentemente o clima de uma ilha inteira com as suas habilidades de lava e gelo, ou a criação de tsunamis e terremotos por parte do Barba Branca. Como o Luffy vai vencer isso? Essa é a grande questão. Kaido simplesmente poderia mergulhar a ilha inteira pra se livrar de todos como formigas. Agora uma sacada legal é se Kaido for derrotado quando o Nigashima chegar à capital das flores, podemos ter aquele momento bem épico, muito parecido com Shirahoshi acontecendo com Momonosuke. O jovem Kozuki, um esforço pra tentar dar o seu melhor pra salvar o seu povo de uma ilha em queda, mostrando-lhes a sua força de vontade e finalmente sendo ajudado por alguma força maior que possa controlar aquela ilha imensa. Então Kaido é derrotado, o Nigashima está caído na capital das flores, Momonosuke tenta desesperadamente mantê-la à tona e ele está falhando quando por fim Zunisha chega pra salvar o dia. Todos sabemos que o elefante Zunisha foi condenado a andar durante mil anos e podemos presumir que foi alguém do clã Kozuki que ordenou isso, dar a ligação dele com o Momonosuke. Sabemos que os minks estão ligados aos Kozuki e quem sabe eles não forem cubidos de viver em Zunisha pra proteger o elefante até que ele volte para o ano e cumpra o seu dever e depois vá descansar, tornando-se realmente uma ilha de verdade, permitindo assim que os minks morem em o ano. Uma outra coisa que eu queria deixar pra vocês é, Poderia Onigashima ser a ilha perdida onde Rox, Dizzy Beck e seus piratas lutaram contra Roger e Barba Branca? A ilha de God Valley? Seria essa a razão pela qual é conhecida como uma ilha que sumiu do mapa? Porque foi levada por Kaido para o ano e a ilha dos deuses foi rebatizada como a ilha dos Onis, Onigashima? Curiosamente, quando Lekobamushi e Marco estavam chegando em um ano, Marco mencionou que Onigashima tinha um nome diferente no passado. Kaido sendo um aprendiz nos Piratas Rocks, talvez queria a ilha pra ele porque sabia que Dizzy Beck mexia com tabus do mundo, então ele foi o responsável por movê-la para o ano com seus poderes. Bom, é uma possibilidade, mas também tem que colocar aqui um contraponto, foi Marco quem disse sobre a ilha mudar de nome e ele já esteve em um ano no passado, uma vez, claro, então provavelmente ele pode ter visto essa ilha lá e pode indicar que ela já estava ali quando ele foi para o ano jovem com o Barba Branca. Dificilmente eu creio que ele saberia informações sobre God Valley, quando o evento ocorreu ele era apenas uma criança, não estava na tripulação, mas o Barba Branca nem mesmo lhe disse o nome da sua antiga tripulação. O Marco apenas menciona que Edward estava em um outro navio com Miss Bakkin e não cita nada sobre o nome dos Rocks, mas Ichiro Oda pode contornar tudo isso no fim das contas. A reação de Black Maria é muito interessante quando a ilha começa a levitar, ela obviamente sabia o que estava acontecendo, então talvez ela já tenha testemunhado Kaido fazer isto antes. Se sim, muda as coisas de figura também, porque Black Maria tem 29 anos e o tempo não bate com God Valley, a não ser que para ela ter testemunhado isso, é porque Onigashima quem sabe seja o navio de Kaido e foi assim que ele tentou chegar em Marineford. Imaginem que coisa louca, não vimos o navio de Kaido ainda. Se for isso mesmo, vamos esquecer aqui o escalonamento de poder um pouco e imaginar como alguém pode barganhar com uma fera como Kaido que quer morrer de forma épica e impedi-lo de ir para Marineford. Agora que tal habilidade quebrada foi revelada? Isto faz o meu cérebro realmente derreter, tentando pensar em primeiro como diabos Shanks impediu Kaido sem uma luta e segundo, se Kaido tentou ir com Onigashima flutuando para Marineford, como é que o Uyo conseguiu parar ele? Mas uma coisa é certa, quando o Kaido anunciou o novo projeto Onigashima, ele disse que mudaria a sua ilha para a capital das flores, eu nunca imaginei que seria uma coisa mais literal. Mas na verdade a única razão do Oda fazer isso é porque ele nunca deixaria o Luffy vencer o Kaido a menos que pudessem ser testemunhados por todos The One. E claro, Zoro e Momonosuke também precisam. Quantas teorias nós levantamos de Zoro sendo reconhecido como o novo Ryukyu? Ryuma, o deus da espada, ou quem sabe o demônio da espada? Para que Zoro tenha um reconhecimento à altura, as pessoas precisam testemunhar os seus feitos. Agora, Oda está movendo a batalha em direção à capital das flores para que uma ilha inteira possa testemunhar a derrota de Kaido. E é isso meus amigos, que episódio maneiro, dá para fazer muita teoria, né? Tem alguma? Poxa, me manda então aí, quero saber o que você pensa. Curtiu esse vídeo? Deixa um likezão, compartilha com seus amigos aí. Até a próxima, valeu por assistirem. Fui! 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 Fui!